Rapaziada, vou dar um abraço pro Vini Magalhães, que ganhou do Ryan Gordon Um abraço pro Craig Jones Yuri Simões, que é um cara gentil, mas você manda lá e responde pelo Instagram Rezo Grace, que tá curtindo o Instagram Rezo, pô, você é o mestre Gokor Chivichia, que tá seguindo a gente no Instagram Quando eu vi você lá, Gokor Gokor, my friend, you are a samurai Não acreditei, eu vi Gokor, eu desmaiei Gokor Chivichia, seguindo a gente Essa posição aqui, rapazes, é interessante de controle de braço e cabeça Quando você tá lutando com o Raster E tem aquele vício de botar as mãos no chão, né O Raster tem o vício da luta tradicional Que ele vem e você acaba levando pro bate do Grapper, né Então, ele tá com a mão no chão Eu faço controle de braço e cabeça Vem aqui, vamos lá pra cá A mesma minha perna esquerda Eu vou laçar esse braço dele direito Laço, caí Isso, agora foi Pegou Um abraço pra quem, Michael? Todo mundo do NP Fight Que dia 7 de junho eu vou estar lá no NP Fight E dia 23 de agosto, Portugal E final do ano? Dida, né, Dida? O que você vai ver? O Dida, olha O Katana Fight Katana Fight, Dida, my friend Então vamos invadir o Cat Raster aí, Dida Abre, o que você vai ver? Abre, o que você vai ver?